Fala trailerandos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre mais uma legislação vigente aí para os nossos trailers e motorhomes que trata do transporte de bicicletas e motocicletas naquela extensão de para-choque traseiro. Pode ou não pode? Eis a questão! E hoje vamos falar um pouco sobre isso aí. E aí, antes da gente entrar nos detalhes e nas minúcias, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito. Isso ajuda muito a gente. 70% das pessoas que rodam aí pelo YouTube assistindo vídeos nos canais diversos não se inscrevem. Isso, para quem é produtor de conteúdo, é chato, é ruim, porque a gente precisa mostrar para o YouTube que a gente tem relevância, que os nossos conteúdos são relevantes. Então, ajuda a gente aí e já aproveita para ficar por dentro de outras coisas que a gente tem nos nossos vídeos sobre viagens, sobre legislação, sobre dicas, enfim, uma porção de coisas aí, tá bom? Se inscreve no canal e deixa o seu joinha aí. Então, vamos lá! Vamos falar aí, como você deve ter visto na thumbnail, sobre a questão de você, então, poder ou não ter essa extensão e levar essas coisas aí, moto, bicicleta e tal. Pode? Pode! A resposta é pode! Isso é, vamos dizer, legislado aí, vamos dar uma olhada aqui, pela resolução do CONTRAN 743 de 2018, tá? É a mesma que eu falei há um vídeo atrás aí, alguns vídeos atrás, no parágrafo sexto, falava sobre não poder andar soltinho, né? Dentro do motorhome, lembra? Que tem que estar devidamente em assento, com cinto de segurança e tal. Um pouco mais para baixo, no artigo sétimo, ele diz, fica vedado o transporte de cargas e bagagens nas partes externas do motorcasa, inclusive sobre o teto. Então, não pode levar tranqueira no teto, tem que estar nas túlias, tem que estar lá dentro. E aí, um parágrafo único, ele diz o seguinte, bicicletas, ciclomotores, motocicletas, motonetas, entre outros veículos assemelhados, poderão ser transportados em suporte ao espaço, especialmente projetado na parte traseira, no espaço entre a parede traseira do habitáculo e o para-choque traseiro, e dispositivo de sinalização traseira, lanternas, tralá, 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 desde que seja respeitado o balanço traseiro máximo permitido, ok? Desde que é respeitado o balanço traseiro máximo permitido. Ah, Ricardo, o que é balanço traseiro máximo? Vamos explicar o que é balanço traseiro máximo permitido, conforme a resolução 210 de 2006. Então, vamos ver o que diz a resolução 210 de 2010. Ela diz lá, de 2006, ela diz lá que o cumprimento do balanço traseiro pode ser x por cento e tal. Vamos ver o que é o balanço traseiro, né? O balanço traseiro é a distância entre o último eixo e o plano vertical, que lhe é paralelo, que contém a extremidade posterior do conjunto. Ou seja, está aqui, ó. O balanço traseiro é essa distância entre o último eixo aqui, tá? E a parede do fundo do seu trailer ou motorhome. Então, essa distância se chama balanço traseiro. E o que diz a resolução de 2006 é que você tem uma porcentagem, dependendo do tipo de veículo, lá está descrito, a gente vai voltar para lá, que é calculada entre a distância entre eixos, ou seja, entre o eixo dianteiro e o último eixo traseiro. Então, essa distância aqui, no caso desse exemplo, 60%, mas existem outras porcentagens, tá? Vai de 60% a 71%, sei lá. Então, você calcula essa distância, vamos supor que ela tenha dado 5 metros e 20. Então, eu vou colocar 5.2 vezes 71%. Deu 3,69. Então, esse balanço traseiro todo vai poder ter 3,69. Não é que você vai medir 3,69 a partir do fundo, tá? É o eixo traseiro que vai poder ter 3,69 nesse exemplo que eu dei. Então, você vai precisar ter essa... Calcular essa distância, você vai medir, né? E aí você vai medir, calcular o seu eixo traseiro, vai pegar o eixo de trás e vai ver essa porcentagem, essa distância e quanto deu para fora. E você vai ter um tanto que vai passar. Esse tanto é o tanto que você pode colocar lá o seu suporte de bike, colocar o seu suporte para moto, enfim, para o que você quiser, tá? Ocorre que, sempre ocorre que, né? No caso do CONTRAN, eu adoro o CONTRAN, já falei para vocês, você não tem uma especificação para trailer. Então, a gente tem que ir por analogia, né? Pode, se pode no motorhome, pode no trailer, se pode no caminhão articulado, pode no trailer, mas não tem nada específico para trailer. Então, a gente, por analogia, calcula da mesma maneira. Então, nos veículos não articulados de transporte de carga, não é, né? Porque o motorhome não é de carga. Nos veículos não articulados de transporte de passageiros, então, entra o motorhome aí, né? Com o motor traseiro, até 62% da distância entre eixos. A gente já viu lá a distância entre eixos, então, é aqui, do eixo traseiro, o último eixo, até o eixo dianteiro. Essa é a distância entre eixos. Então, no caso do motorhome com o motor traseiro, até 62% dessa distância. Com o motor central, até 60%, esse aqui não existe, né? Mas, sei lá, até 66%. Ou com o motor dianteiro, até 71% da distância entre eixos. Por isso que eu usei no meu exemplo, que eu calculei, 71%. Então, em tese, quando você tem o trailer, seria equivalente a você ter um motor dianteiro, né? Porque o motor está no tracionador, na caminhonete, vamos dizer assim, e você tem, e a caminhonete também tem o motor dianteiro, então isso reforça um pouco a ideia, vai saber o que o contra, o que legisla pela metade, né? Não deveria legislar, mas legisla e faz as coisas pela metade. Vai pensar, né? Mas, pela lógica, se é que existe, você tem lá o dianteiro, e aí você vai calcular essa distância entre eixos, que você pode verificar, ou o da caminhonete só, ou o da caminhonete com o eixo do trailer, aí vai ficar na mágica, mas, de qualquer maneira, a distância desse balanço traseiro vai ser suficiente, qualquer que sejam os casos, para você colocar um suporte de bike, ou um suporte de moto, porque eles acabam não sendo tão grandes assim, né? Então, vamos lembrar aqui, né? Que você vai pegar lá, com o motor dianteiro, 71% da distância entre eixos. Então, você vai pegar a distância entre eixos, e vai calcular 71% dessa distância, e vai jogar aqui para ver o seu balanço traseiro, tá? Pela lógica, eu acredito que deveria ser, né? Uma distância entre o eixo da frente da caminhonete e o eixo de trás do trailer, né? Mas, enfim, fica difícil da gente adivinhar a cabeça do contra, né? A distância entre eixos deve ser medida do centro, de centro a centro das rodas e dos eixos dos extremos do veículo, Então, se você considerar que o trailer é um veículo articulado, então seria o eixo dianteiro da caminhonete e o eixo traseiro do trailer, tá? Porque ele não diz especificamente aí. O balanço dianteiro do semi... Aí, balanço dianteiro já não entra, porque balanço dianteiro é para quem usa quinta roda. Aí, o quinta roda, o balanço dianteiro... Deixa eu passar para uma câmera maior aqui. O balanço dianteiro é quando você pega, por exemplo, tá aqui a caminhonete e tá aqui o quinta roda. Então, a parte da frente do quinta roda, ela sai fora da traseira da caminhonete, né? Então, esse é o balanço dianteiro, é esse ângulo, esse deslocamento que você tem dessa parte que fica sobre o rebocador. Não é o caso do trailer, porque ele não tem esse mecanismo, ele não vai sair fora desse eixo aqui, daquele pino rei que tem, né? Aquele pino que fica aqui, né? Aí, o quinta roda se encaixa ali e ele tem essa... Ele extrapola esse limite da caminhonete. Então, esse é o balanço dianteiro quando você tem caminhões ou quinta roda. Não é o caso do trailer, então, ele não se aplica, né? Então, acabou aí. Então, como vocês podem perceber, não existe uma descrição específica que se aplique exatamente para o trailer nessa coisa da resolução do Contant, né? Então, a gente tem que ir por analogia. Então, a questão é assim, pode, você precisa pensar nisso, nessas distâncias entre eixos e nesse balanço traseiro, considerar que o balanço traseiro é aquela distância lá, como eu mostrei no desenho, né? Essa distância aqui, que fica só para reforçar, né? Vamos passar aqui. É a distância entre o último eixo e aparelho final ali do trailer, né? Ou do motorhome, mas agora estou falando especificamente do trailer. E você calcula 71% da distância entre o eixo dianteiro e o último eixo traseiro, tá bom? Então, essa é a legislação que permite, então, e que está valendo. Tá certo? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreve no canal e a gente se vê treveirando por aí. Tchau! Tchau!